Música Começou hoje no Superior Tribunal de Justiça um debate sobre a atualização da lei de drogas em vigor há 10 anos. O seminário 10 anos da lei de drogas é organizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a ENFAM. Com temas como políticas públicas de assistência à dependência química e uso medicinal de drogas, o seminário discute a política que vem sendo adotada no país e no mundo. Para a expositora Andréia Galassi, professora da UNB e ex-coordenadora nacional de saúde mental do Ministério da Saúde, o STJ tem um papel importante ao uniformizar a interpretação das leis que podem ajudar no avanço do tratamento de dependentes químicos. O STJ deve assegurar o cultivo nacional e o autocultivo de maconha para fins medicinais e de pesquisa, previsto claramente no parágrafo único do artigo 2º da lei de drogas. Norberto Fischer é pai da primeira brasileira autorizada judicialmente a importar o canabidiol, derivado da maconha. A Anne de uma criança que tinha 60 crises convulsivas clônicas, tônicas, por dia, depois de nove semanas, passou a primeira vez na semana da vida dela sem nenhuma crise convulsiva. Tudo aquilo que a ciência médica, que as ciências médicas, a área de saúde, recomendarem com provas científicas ou com uma probabilidade extremamente positiva, porque nada na ciência é tão matemático, né? Então, tudo que for com probabilidade extremamente positiva, deve sim ter o respaldo do Estado, administração e do Estado juiz. O evento, que teve abertura hoje, se encerra amanhã com a participação de ministros do STJ, STF, juízes e autoridades, além do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Serão discutidas as diferenças entre usuários e traficantes e questões penais na judicialização dos crimes. O evento, que teve abertura hoje, se encerra amanhã com a participação dos crimes.